O CNPJ de um empresário do ramo de eletroportáteis da zona norte da capital para enganar clientes que acham que estão comprando ali um celular novo. Pelo menos 50 pessoas já caíram nesse golpe. Vamos ver... Opa, caiu aqui meu ponto eletrônico. Vamos ver na reportagem aí que tem a produção do Henrique Silva.